Boa tarde a todos. Muito obrigado, Rafael Bocco, pelo convite, do evento editorial, mais uma oportunidade de participar dos eventos tão ricos que vocês sempre fizeram e estão se esmerando agora nesse momento tão especial, tão difícil. Eu dirijo a Telcomp, que é uma associação criada há 20 anos, um pouquinho antes de vocês, e o nosso foco desde o início foi o fomento à competição, como desenvolver o mercado a partir das operadoras competitivas que estavam chegando no mercado. A terminologia operadora competitiva nem sempre é muito percebida ou compreendida no mercado. Eu diria que são aquelas operadoras que se situam nos grupos, e os provedores regionais. Quer dizer, nós temos de um lado os grandes grupos integrados, os históricos, e do outro lado nós temos os provedores regionais que atendem milhares de municípios no Brasil. Entre esses dois espaços surge um leque de operadoras, hoje nós temos mais de 70 associadas que focam no mercado de atacado, atendimento aos provedores regionais e no mercado corporativo principalmente. Olha, nós estamos em um momento muito especial. Essa crise, a nosso ver, trouxe uma nova percepção do valor das telecomunicações. O fato das redes estarem funcionando, estarem funcionando, suportando um enorme aumento de tráfego, mostra a confiabilidade dessa infraestrutura, como as operadoras competitivas e provedores regionais estão preparados para apoiar a sociedade no momento em que isso está sendo intensamente demandado. Se essas redes não estivessem funcionando, nós estaríamos certamente perto de um caos. Essa nova realidade, muita coisa vai ficar, muita mudança veio para ficar. Por exemplo, lives como essa, que são momentos extraordinários para um diálogo aberto, para uma interação, que não existia no passado e não vai voltar. Quando vai acabar a crise, se Deus quiser, vocês vão continuar fazendo esse tipo de evento, como nós vamos ver também em shows, como o Milton Nascimento ontem à noite, que foi aquele show espetacular, 120 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Essa é a beleza das telecomunicações. Se Deus quiser, a crise vai passar rápido, mas esse aprendizado vai ficar. Eu vou ficar por aqui, mais tarde a gente, na próxima rodada, eu entro mais em detalhes sobre aspectos do relacionamento das operadoras com os seus clientes. E aí